bom dia pessoal fazendo esse vídeo aqui agora certo no sítio paraíso para mostrar o que a gente está fazendo aqui com os pés de cacau novo nós estamos capinando e jogando o mato todo no pé dele esse mato vai vai morrer vai virar adubo vai virar matéria orgânica certo depois a adubação só você vinha adubando assim verano verano mato certo você faz adubação verano mato aí quando chover eu vou fazer essa adubação certo mas primeiro estou fazendo esse trabalho aqui ó olha olha o mato todo no pé do cacau certo certo quando você precisar de algum produto agrícola para sua fazenda procure a casa do adubo aqui em gandu certo lá você vai encontrar tudo para sua lavoura até uma equipe muito boa preparada para lhe atender certo nós estamos fazendo isso aqui hoje no sítio paraíso é valeu